Oi gente, boa noite! Boa noite meus seguidores! Já estamos aqui prontos para mais uma live. Hoje é uma live de decoração de Homem-Aranha. Tenho certeza que vocês vão amar essa decoração. Boa noite para todo mundo! Hoje a live é de decoração de bolo. Vou dar ideias super legais para vocês. E vou confeitar um bolo lindo de ganache. Boa noite Sara, boa noite Vitor, boa noite Emanuele, boa noite para todos. Emanuela, né? Beijo lindona! Sara, um beijo! Manda beijos, um beijo para Emanuela Santos. Beijo para todos! Boa noite Valdeiza lindona! Boa noite! Vamos lá gente, vamos começar. A nossa live de hoje é muito especial, que é simplesmente uma decoração de bolo de super ganache. Vocês que amam ver decorando bolo, com certeza vocês vão amar. E é uma decoração linda de Homem-Aranha, que inclusive é um tema que está super em alta. Não sei se ele ainda está no cinema, mas vou nem perguntar a mamãe, porque a mamãe também não sabe. O povo do Homem-Aranha, tá? Então não percam essa decoração de hoje da nossa live. Aqui gente, nós já temos o nosso bolinho, um bolo amanteigado, uma massa amanteigada, com o recheio de brigadeiro branco em ponto de bico, que eu amo esse recheio. E aí a gente tira o acetato para fazer a decoração, lembrando, esse acetato aqui da BWB, a gente pode reaproveitar. A gente usou para colocar a cinta no bolo, o que é que a gente vai fazer? Vai lavar, secar e guardar novamente, para não desperdiçar o acetato, tá bom? Então eu vou colocar aqui, meu bolinho, eu já venho com a espátula e dou uma ajeitada no recheio. Gente, o celular não está muito reto, porque eu esqueci a Rick Light em casa, mais uma vez, então... Não fale mais dessa coisa, Maiane, todos os dias você diz. Mas eu esqueci mesmo, gente, é uma correria tão grande, eu inventei de levar para lá, para gravar, e aí não consegui trazer para cá, esqueci totalmente. Mas eu já lhe disse, tem uma lá e uma cá. É verdade, eu tenho que comprar duas separadas. E obedeça. Verdade. E olha aqui, gente, olha essa ganache. Vou tingir a ganache junto com vocês, tá? Então deixa eu colocar aqui logo a porção de ganache que eu quero. Nós vamos fazer esse bolo todo vermelho, manteiga branca. É bom porque é bom, está tingido, né? O vermelho. Exatamente, o vermelho que é uma cor. Difícil, né? Difícil para alguns, mas essa técnica aqui, o vermelho é fácil. Gente, o mais maravilhoso é isso. É porque a ganache no vermelho, ela não amarga, tá? E ela não é difícil de tingir. Vocês vão ver que com pouca quantidade de corante eu vou conseguir dar a cor nesse, nessa ganache. Olha aqui que maravilha. Está dando para ver aí, mãe? Claro. A senhora está bem. Eu vou te laver aí. Gente, ó, essa é a super ganache. Aí o que a gente vai fazer agora, nós vamos pegar o corante. Eu mesmo quero degustar essa ganache. É gostosa, viu? Mamãe já sabe, ela não precisa degustar essa ganache não, porque ela já sabe bastante do gosto dela. Olha aqui, ó. Aí eu vou colocar o corante vermelho, tá? Com pouca quantidade, eu já vou conseguir dar um vermelho bem vivo, gente, ó. Não é corante para chocolate, é o corante normal, corante em gel, tá? Não é corante para chocolate. E olha aqui que maravilha. Sem esforço, a gente já está fazendo o nosso vermelho, gente. Olha essa cor. Olha isso. Rapidinho, a gente conseguindo aqui fazer um vermelho maravilhoso. Vou colocar mais um pouquinho. Esse vermelho está a coisa mais linda. Isso não é chantininho, tá? Isso é ganache, super ganache. Nós estamos tingindo aqui, ó. Que lindo. Olha esse vermelho, com pouco corante. E olha, olha aqui. Olha esse vermelho, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Essa super ganache é uma cobertura que é a que mais está na moda no momento, tá? E ela veio para ficar. Por que eu digo tanto que ganache veio para ficar? Porque é uma cobertura muito fácil da gente trabalhar. É uma cobertura que dá resistência. Tem um sabor maravilhoso de chocolate. É uma cobertura que pega cores com facilidade. Vai sair mais ou menos o mesmo valor do chantininho. Vai ser uma coisa pela outra, tá? Então, para quem pensa que ganache vai sair caro, não vai sair caro. E é super rentável. Então, se você começar a trabalhar com essa maravilha. Já faz segurança, né? Mais segurança no transporte. Faz uma cobertura maravilhosa. Dá ponto de bico. Dá também o ponto, aquele espatulado liso. O espatulado de textura pode passar. Aqui, ó, nós temos a ganache que eu tingi aqui com vocês na cor vermelha. E é maravilhosa, deliciosa. E não fica marca porque é cor forte, não. Pode tingir de vermelho, pode tingir de preto. Já, já eu vou tingir de preto com vocês, tá bom? E aqui nossa ganache está pronta. Gente, quem quiser aprender a fazer ganache maravilhosa como essa, quem quiser aprender a fazer massa de bolo fofinha e estruturada, tem curso online de super ganache Nayane Capistrano, disponível à venda, acesso imediato. Isso mesmo. 160 reais somente, todos os vídeos já estão gravados. E a partir do momento da sua compra, fez o pagamento, falou comigo, perfeito, você vai receber acesso pra todos os vídeos de uma vez só. Isso é, tem aluna por aí maratonando. São 18 vídeos, desde a massa, do forno, de tudo, até a ganache, as técnicas, a decoração. Então, não percam essa chance, somente 160 reais. Curso de super ganache Nayane Capistrano de forma online. Então, você do outro lado do mundo, você do outro lado do Brasil, vai conseguir sim fazer esse curso maravilhoso. Então, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 85DD 98948 8447. Tô esperando vocês, hein? Bora lá, vamos começar. Você assiste a aula como se estivesse aqui na sala de aula. Gente, é literalmente isso. Assiste como se estivesse aqui. É um curso online diferenciado, tá? É. É muito próximo. É o que estão comentando. É muito próximo de vocês, sabe? Não é algo distante, não é algo difícil. É fácil acesso, pagamento fácil. Pode parcelar, então não tem desculpa. Tem gente que, às vezes, tem um preconceito com o curso online, mas não tem, porque ele veio pra facilitar realmente a nossa vida. Tem muita aluna minha que, às vezes, não conseguia fazer curso porque mora em outro país, porque mora em outro estado. Não consegue vir sempre pro presencial. Então, o nosso online tem a mesma qualidade do presencial. Mesmo conteúdo. Mesmo conteúdo. E até mais um pouco, viu, mãe? É, com certeza. Porque é porque no online eu consigo dar ainda mais um pouquinho do que no presencial. Ô, meu Deus, Letícia, tá chorando ali no que foi, gente. Não, ela tá brincando. Ah, é brincando, gente. Imagina que isso é brincando. Tô passando uma pré-camadinha aqui, ó. Essa pré-camada de ganache é pra pregar os farelos, tá? Que a primeira camada é sempre de prega farelo. Aí eu venho aqui, ó, e tiro as bordas. Essas bordinhas é essencial que a gente tire. Tira as bordinhas, porque eu ainda vou passar outras camadas, tá? A Letícia tá empolgadíssima ali. O que é que ela tá fazendo? Brincando com a Rô. Brincando com o Bobô. Deixa eu colocar o número de inscrição aqui pra vocês. Vou colocar aqui o número de inscrições pro WhatsApp, pro nosso curso online de Superganache. Quem quiser fazer a inscrição agora, já corre somente 160. 85DDD 98948 8447 8948 8447 Esse número, gente, é o WhatsApp, tá bom? Então, ó, eu vou fixar aqui nos comentários. Esse número do WhatsApp que tá fixado é pra vocês conseguirem fazer a inscrição do nosso curso online de Superganache. Somente 160. Lembrando que nós aceitamos cartão, parcelamos, aceitamos boleto. Então, são várias formas de pagamento. Você vai aprender a fazer bolos lindos, com cores intensas, com trabalho de bico, com trabalho espatulado. tudo de Superganache, que é a cobertura mais bombástica do momento, tá? Então, ó, deixa eu ver aqui a minha Superganache. Vou esquentar um pouquinho no micro-ondas pra gente continuar. Pra quem não sabe, né, a ganache era feita com chocolate. Então, olha isso. Não existe, gente. É muito gostoso. É muito prático. É muito maravilhoso. Vou colocar aqui, ó, em poucos segundinhos no micro-ondas. Uns cinco segundinhos já é suficiente, tá? Pronto. Rapidinho a gente consegue, ó. E o ponto maravilhoso. Não precisa hidratar. Não, ó. E olha aqui, ó. Olha o que eu já consigo fazer aqui, ó. Já tá quase seco. E não é duro, tá? Tem muita gente que às vezes fica, nossa, mas então vai ser uma cobertura dura? Não, pelo contrário. A nossa Superganache é uma cobertura super macia. Então, não é uma cobertura dura. Você não tem o QTB, que vai ser maravilhoso você trabalhar com Superganache. Ó, tô fazendo aqui a parte de cima, dando uma alisadinha. Vou colocar aqui na lateral também, mais uma camada. Se você quiser colocar com saco de confeitar, também pode, tá? Eu tô colocando aqui a mão livre com a espátula, mas pode colocar também com saco de confeitar. Então, nós estamos na segunda camada de ganache. Pra fazer bolo decorado hoje em dia, gente, não precisa mais nem você fazer bolo de pasta americana. O bolo de ganache, ele já vai substituir perfeitamente. Vai dar segurança, vai dar beleza, vai dar um aspecto maravilhoso. Então, assim, não tenham dúvidas que essa cobertura, né? Ela é revolucionária. Perfeita. A limpe, isso ela é gostosa, né? Gostosa. Segura. E as cores lindas, né? Ó, gente, pra espatular, lembra de abrir bem os dedos, tá? Deixar os dedos bem abertos pra apoiar a espátula com mais precisão. Então, a gente abre os dedos e vai raspando. Deixa essa mão aqui firme e vai raspando. Aqui ainda não tá a camada de finalização, nós vamos colocar uma camada de textura nessa nesse bolo, tá? Vou fazer uma espiralzinho aqui em cima que eu amo. Gosto de bordas imperfeitas, inclusive pra um bolo masculino, um bolo de homem-aranha, dá realmente essa 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 pegada, né? De herói, essas bordas mais imperfeitas, tá? Do que aquela coisa perfeitinha como uma princesa, né? Então, ó, fiz uma espiral aqui em cima, agora eu venho, vou juntar a minha ganache de novo da minha derretedeira e vou passar mais uma camadinha de ganache aqui na lateral pra gente vir com a espátula de textura. Gente, tem muitas pessoas que perguntam Ai, mas eu não sei nada de bolo, será que eu consigo aprender? Com certeza. E o ramo, gente, de bolos decorados só cresce. Ah, é um verdadeiro leque. É, inclusive, vou dar uma super dica pra vocês. Sabe aqueles bento cakes que tá muito na moda? Então, perfeito pra fazer com ganache. O bento cake, gente, ele não dá certo pra fazer com chantilhinho, tá? Mas com ganache ele fica maravilhoso. Quem quiser vender aqueles bolinhos da moda, o bento cake de ganache é perfeito. Olha aqui que coisa massa. Aí eu venho aqui com a espátula, ó, e começo a dar uma alisada. Essa espátula aqui, gente, vocês encontram na Tato Atelier, tá? Inclusive, a Tato mandou hoje as lembrancinhas do Charlie. Ai, meu Deus. Diga aí, hein, mãe, essa festa é do Charlie? Ah, no campo. Gente, eu realmente babo mesmo o meu cachorro. Quem tem cachorro aí? Fala pra mim. Como é o nome do cachorro de vocês? Vocês têm cachorro? A gente que tem cachorro, meu cachorro... É um amigo, né? É um amigo, traz muita alegria pra minha casa, apesar dele comer todas as minhas almofadas. É, mas pra você que adora comprar, Nayane, é muito bom. Talvez seja... Tem sempre um motivo, né? pra renovar alguma coisa em casa, porque o Charlie... O Charlie faz questão de que eu precise renovar sempre. Gente, olha que coisa linda. Eu não canso de fazer bolo de ganache, porque o óleo assim, meu Deus, é gostoso, é seguro, é maravilhoso, aguenta cor forte, não vai perder o ponto, você não vai nunca mais jogar uma ganache no lixo. Você não se cansa, né? Não se cansa. Não precisa hidratar, não precisa se estresse. Nunca mais você vai precisar jogar uma ganache no lixo. Quantas vezes você já fez ganache? É, eu tenho que estudar. É, quantas vezes às vezes as pessoas fazem ganache e dizem assim, Ah, Nay, mas eu não sei trabalhar com ganache, você não tem a receita certa, você não tá com técnica certa. Pra isso aqui, pra essa perfeição, tem técnica, tá? Então, assim, vale muito a pena o curso online, você consegue assistir em qualquer lugar e a qualquer hora, né? Que é o mais maravilhoso, a gente conseguir assistir a qualquer hora o curso. Porque tem muita gente que diz assim, Ah, eu não consigo fazer curso presencial porque tem um filho pequeno, às vezes não dá tempo, depende muito de alguma carona, enfim. Então, aproveitem essa chance de fazer de forma online. Qual a vantagem desse curso online? Primeiro, vocês estão com um valor maravilhoso, R$160,00. Investimento perfeito. A vantagem do curso online também comigo, esse curso é muito parecido com o presencial, a didática maravilhosa, todo mundo aprende. Eu falo de todas as marcas que eu uso, de todas as dicas, de eletrodomésticos que eu uso, tudo. As receitas, tem a mochila em PDF pra você que quer acompanhar as receitas, durante o curso você já imprime a apostila e o melhor, mãe, é agora, a partir de agora é acesso imediato. Aí é perfeito. Comprou, acessou. Comprou, acessou. E não é esse negócio de a vai liberando, não. Ele vai ser todo liberado de uma vez, às 18 aulas pra você assistir. Porque tem gente que diz assim, Naya, eu tô amando porque tu liberou tudo e aí dá pra gente maratonar. Essa é a intenção. Você pegar aquele gás, aquele fôlego que quando a gente compra a gente fica louca pra ver o curso todo. Então vocês vão fazer isso, vão maratonar o curso de ganache na Iene Capistrão. Pra quem não sabe, eu estou decorando um bolo do Homem Aranha. Estou limpando o tabuleiro agora. Esse bolo do Homem Aranha ele é feito com a super ganache do curso online, tá? Então eu não posso passar a receita da ganache na live. A receita é só... Só o nome do curso, né? É somente para as alunas. É fácil. É fácil. Sabe por quê? Porque às vezes tem gente que diz assim, Ah, Naya, eu tô desempregada, não sei o que é que eu comece. Gente, quando você trabalha com algo que dá pra ser na cozinha da sua casa, com algo prático, não precisa de muito investimento. 160 reais você vai começar um novo negócio, tá? Então assim, é muito maravilhoso. E olha isso, olha esse bolo, olha que perfeição, olha isso. Daqui a pouco eu já vou poder tocar nele e ele vai estar seco. Olha aqui, ó. Aqui eu já consigo tocar nele sem danificar, tá? Mas eu quero que vocês notem, eu vou até deixar só pra vocês verem aqui a textura, ó. Ele fica um pouquinho mais duro do que isso, mas eu quero só que vocês observem que não é muito duro, gente. Tem gente que pensa assim que ganache é super duro, não é, ó. É macio. Então olha aquele bolo ali maravilhoso. Olha essa cobertura maravilhosa. Então não deixem de fazer o curso online de super ganache. Minhas alunas aí que já fizeram o curso de ganache, falem aí, deem o depoimento de vocês sobre esse curso porque vocês podem ajudar alguém, né, a criar coragem, ânimo e fazer o curso mudar de vida. Que é muito importante. Tem gente que diz assim, ah, Nari, o curso custa cento e sessenta, né? Eu digo isso. Aí a pessoa, ah, então, não sei se eu vou fazer, né? Gente, muito mais vai custar você não fazer o curso. porque você não investir no seu conhecimento, você não investir em você, você não começar de agora, lhe custa muito mais. Vai atrasar o seu progresso, os seus sonhos. Então note, olha a diferença, você investir cento e sessenta, né, aí tudo bem, eu vou estar perdendo cento e sessenta, mas você vai estar ganhando um mundo de possibilidades, né? E se você não comprar, tudo bem, você não compra, não gasta o cento e sessenta, mas você vai ficar aonde você está. E eu tenho certeza que não é onde você quer chegar, você quer chegar muito mais longe e você pode chegar muito mais longe, eu acredito em vocês. Aqui, nós temos, é, a teia, né, que nós vamos fazer a teia da nossa ganache branca. Eu vou utilizar o bico, é, perlé número dois, tá? Vou esquentar um pouquinho aqui, o perlé número dois. e vou fazer a teia aí, junto com vocês. Tá? Rapidinho a gente esquenta. Vou colocar aqui mais alguns segundos. E vou fazer essa teia. Pensa em uma teiazinha linda, que dá pra vocês fazerem em todo tipo de bolo, tá? Eu não tenho ensinado nada, Nath, não dá pra fazer essa teia tão bem no chantinho. Inclusive ontem tivemos uma turma linda de chantinho presencial aqui no ateliê. Quero mandar um beijo. Um beijo especial. Beijos, ficaram encantados. Amaram. Beijo, meus amores. Muito feliz. Muita gente vindo aqui conhecer o ateliê, conhecendo novas possibilidades. E é isso. A gente tem que se animar, abrir pra novas possibilidades, pra novas chances, né? Que a gente precisa desse ânimo e tem que se jogar, gente. Se você acredita em você, se você acredita nos seus sonhos, começa. Começa que é assim mesmo. A gente começa nas dificuldades, mas dá tudo certo depois. Vou pegar aqui a minha ganache branca pra fazer a teia. Tô colocando no saco de confeitar com o bico perlé número dois. Nai, tô começando agora, não tenho ainda esse bico. O que é que eu faço? Não tem problema. É só você pegar o saquinho e cortar a borda desse saco, tá? Com a borda do saco você consegue. Tô só vendo aqui se ele tá entupido pra gente já começar a nossa decoração de teia. Deus, claro que não esteja entupido. Vai sobrar pra mim. Se não sobra pra mamãe, né, mãe? Ah, meu Deus. Não, mãe. É porque tinha uma... Ah, meu Deus mesmo, viu, mãe? Tinha uma ganache não limpar o meu bico direito. Sabe quando fica uma ganache durinha na parte de dentro? E uma ganache preta, inclusive, não dá o tema não, minha filha? Dá não. Sem ter de ar. Não. Não dá. Deixa eu ver aqui se eu tenho outro bico, senão a senhora vai ter que dar seu jeito. Gente, esse... esse modelo é muito, muito lindo. Tô tá estando aqui pra tentar livrar a pele da mamãe, né? Não, mas senão vai ter que dar um jeito. Então, pronto, mãe. A senhora vai ter que dar um jeito. eu vou voltar a ganache pra cá e a senhora vai dar um jeito nesse bico pra mim porque acontece colocar o bico aqui mas não desentupiram, né? Ele secou e ficou aí. Então, a mamãe vai dar um jeito que a gente vai trazer, tá? Já tá gritando aí, ó. Desespero. Enquanto isso, eu já vou tingindo aqui a ganache de preto pra gente fazer o acabamento do pé do bolo, tá? Vou pegar um pouquinho de ganache. Vou colocar aqui e vou levar para o micro-ondas, tá? Coloca um pouco de segundo no micro-ondas. O que foi, mãe? A senhora até não tá chorando aí. Eu não consigo tirar nem o bico, a mamãe. Jesus, eu vou testar essa live na hora que eu tô só com você. Vamos mudar esses horários, vamos mudar, né? Vamos mudar, vamos botar live pra tarde, mãe. É que eu sei que tem muita gente que trabalha durante o dia e não consegue assistir, mãe. Vou colocar o corante preto aqui na minha ganache em gel, viu, gente? O corante preto é em gel. Não precisa ser o para-chocolache. Tá dando certo, mãe? Não precisa ser o para-chocolache. Rapidinho ele dá o preto. Eu quero mostrar isso pra vocês, ó. Olha como o preto chega fácil. Gente, olha essa tonalidade. Olha como o preto tá fácil. Tão vendo? Maravilhoso. O preto tá muito fácil. Vou deixar ele aqui porque eu esquentei um pouquinho demais no micro-ondas, então vou deixar ele aqui pra fazer a minha teia se a mamãe conseguir. se você quer conseguir usar esse saco aqui. Não, esse saco aí não me interessa mais. Eu já tenho um saco novo aqui, não precisa. Tô atrás de uma tesoura. Ah, você pegou minha tesoura, né? Não, então aqui, ó, vou levar já o meu, a minha cadeira pra confeitar a teia perto de vocês, tá? Vamos confeitar a teia aqui pertinho. Olha o Homem-Aranha que lindo da topo de bolo da Luiz Mimos, maravilhoso, todo em camadinhas. supervaloriza o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui meu bico pra ver se já deu certo, gente. Já conseguiu, mãe? Deixa que me dê esse aqui, me dê esse aqui. Gente, mamãe já rasgou meu saco de confeitar, vocês acreditam? Vou pegar uma tesoura e vou usar sem bico, tá? Não, acho que aqui. Tá aí, mãe? Tá. Tá, mãe? Tem certeza? Tá absoluta. Então, traga, tô confiando, vai. Vai, Marfê. Vai. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar direitinho. Estão, né? Pronto, ó. Peguei o saco de confeitar, dobrei aqui a manga desse saco, estou aguardando a mamãe trazer, finalmente. Rapaz, eu vou ser meu. O meu. O meu. Vamos ser mais caro, mãe, passando o meu chão, desse jeito. Gente, vocês também são assim como a de vocês? Porque é assim, aqui é assim, ai, tem que fazer isso na hora da live. que hoje não vai sair nem lá. Pois, mãe, venha logo, porque eu que não vou elogiar, porque você tá demorando, venha. Pronto. Esse é o bico, tá, gente? Pitão, ó, perlé número 2. Maravilhoso. Aí eu vou vir aqui, ó, com a minha ganache. Essa ganache aqui, eu vou utilizar a ganache branca. Tô utilizando a ganache branca, vocês aprendem a atingir branco no curso online, tá, de super ganache. Eu ensino todas as cores. Por quê, Nayane? Fala as marcas do corante que eu uso, tudo que eu indico pra vocês. Então, aqui, gente, o que a gente vai fazer? O ideal é que vocês demarquem, mais ou menos, aonde vocês vão querer essa teia, ó. Então, eu vou querer uma teia assim, ó. Demarquei, vou querer uma teia assim. Então, a partir de agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha daqui até lá em cima. e agora eu faço aqui na parte de cima também. Mãe, será que a senhora não limpou direito, mãe? Não, meu filho, mas o pico é muito fino, É muito fino esse pico, irmão. É. Esse meu pico aqui tá muito fino, tá entupindo, gente. Vou mudar aqui, porque a mamãe não aguenta mais limpar o saco de confeitar pra mim. Vamos que o bravo tá logo, logo é o saco, é um troco mais caro. Tem problema não, não tem problema, mas eu vou pegar outro aqui, porque eu ainda não tenho mais paciência de esperar, vou, não. Esse pico de confeitar que fica entupindo, que eles são muito fininhos. Mas vamos, ó, demarcamos, aí aqui, eu vou utilizar só o saco agora, não vou colocar mais bico nenhum, pra poder facilitar aqui o nosso trabalho, tá? É porque aqui eu não tô com nenhum perlé número 3, gente. O número 3 é melhor. É o ideal, é, você até tem, mais. Então, a gente vai fazendo como se fosse essas teias. Opa, vocês olharam, vocês olharam. Umas teias. E, ó, agora, a gente vai fazer quase uma rendinha, ó. A gente vai fazer assim, ó. como se fosse uma rede. Essa rede, gente, ela vai se encaixar desse lado para o outro. Ó. Desse lado para o outro. Olha que legal. vou fazendo isso, ó, em todas as laterais. Tô sem nenhum pico agora, tá? Fica mais fácil de não entupir. Esse daqui, eu tô utilizando a ganache, essa técnica da teia. Você pode fazer também com outro tipo de cobertura. aqui, gente, eu vou fazer um acabamento de concha no pezinho do bolo e a concha eu vou fazer com o bico bitanga aberta. Número 22, tá? então aqui, ó, vou terminar esse teia aqui na lateral e vou fazer mais algumas menores. Olha isso. E vou fazer assim, olha como é que faz teia pequena, ó. Faz como se fosse um x, tá? faz mais um tracinho e, ó, nas pontas você sai ligando. Ó. Nas pontas você liga e aí faz a teiazinha do mesmo jeito que você fez anterior. Ah, fica lindo, hein? Fica lindo porque dá esse ar de teia, essa delicadeza também, né? Então, ó, faz um x, depois faz um traço no meio desse x, faz as bordas que aí vai ficando assim uma teia bem legal, faz as bordas e depois você só vem e coloca um tracinho aqui dentro dessa borda. Olha aqui. Vou fazer na parte de cima também. Tá lindo. olha que legal parte de cima por mim eu estaria bem assim pra ele, tá? mas como eu tenho que fazer mostrando pra vocês eu tô meio de lado aqui. Mas o ideal é que vocês trabalhem bem de frente pra conseguirem aí enxergar, visualizar o bolo de vocês perfeitamente. Vou pegar aqui o bico pitanga aberta número 21 e vou pegar uns M&M's também pra gente tá colocando aqui nesse nesse bolo. Eu gosto de utilizar M&M's pra bolos decorar os bolos coloridos. Letícia tá gritando muito, me perdoe, mas é assim Letícia tá nessa fase e ela vem pra você tá neste horário né? ela vem pra cá só esse horário gente, aí é o horário da live. Inclusive eu acho que eu vou mudar o horário da live tá? Não senhora não senhora só eu não disse que era pra mudar? É, vai ter mais né? Mundo de obra de dano. Exatamente, então eu acho que eu vou mudar o horário da live vamos ver. depois me falem aqui, falem pra vocês se a tarde dá certo a live pra vocês tá? Vou pegar esse bico ó, o bico pitanga número 21 e vou fazer um acabamento preto. Poderia fazer um acabamento azul tá? É, mas o preto tá muito bonito. Acho que dá um charme né? O preto. É, tá muito bonito. Dá um realce duas cores fortes uma cobertura maravilhosa olha que lindo e aí a gente pega aqui o homem-aranha ó corta né? E eu vou fazer como se fosse ele realmente colocando aqui a teia dele vou botar ele meio de lado a teia dele olha que lindo ah e nós temos um efeito especial temos o confeito da Jade confeito gente olha esses confeitos que coisa mais linda da Jade confeito são confeitos comestíveis e eu vou colar aqui alguns confeitinhos desses no nosso bolo mãe olha que lindo olha aqui ó olha isso esses confeitos fazem muito sucesso inclusive minha filhada ama que a Letícia ama os confeitos da Jade olha que coisa mais linda é muito pra detalhes detalhes que fazem muita diferença né gente ó então olha aqui a delicadeza a gente sai colocando aqui alguns pode fazer mais teia tá aqui eu ainda colocaria mais teia mas como a gente tá em live eu não tô perto do bolo não tô no ângulo certo prefiro fazer só essa mas podem fazer mais a técnica da teia vai ser essa vai ser essa mesma pode fazer teia maior teia menor depois eu vou postar esse bolo pra vocês verem de pertinho e ó tem mais um confeito vou colocar aqui imagina gente você vender esses bolos aí de ganache na sua cidade tenho certeza que vende muito agora eu vou pegar os M&M's eu quero os M&M's azuis pra poder dar uma vida aqui nesse nesse bolinho então ó olha que coisa linda mãe tá lindo fofo né olha aqui gente é muito lindo vou colocar os M&M's azuis posso colocar o nome da criança aí vocês vão brincando com a criatividade de vocês por falar em criatividade a gente não pode esquecer de falar daquele curso mãe o curso mais maravilhoso de todos do universo bolos caseiros gente vocês tem noção do curso de bolos caseiros já é sábado a gente já tá nas últimas vagas inclusive eu não tenho nem um bolinho pra mostrar pra vocês hoje porque eu vendeu tudo eu vendi todos graças a Deus os bolos caseiros eles tem uma saída muito grande gente então assim sabia se eu soubesse né tinha deixado de vender alguns pra você mostrar mas é agora a mamãe não sabia que eu não sabia isso não olha que lindo olha que coisa mais linda eu estou dizendo o problema desse curso ela liga pra aprender o dinheiro gente e é verdade porque é um curso de caseiros que é realmente um bolo que a gente vende diariamente olha que coisa mais linda vou limpar aqui o homem aranha que ele tá com ganache vou já postar a foto do bolo pra vocês olha que lindo e olha o mais maravilhoso ó a gente consegue ó tocar nesse bolo sem ele danificar ó então eu tô tocando e ele fica perfeito e olha esse acabamento gente isso é o liso tá é o liso perfeito porque olha aqui ó super bem acabado a prova de crianças na festa porque as vezes a criança vem toca aqui no bolo ó não vai acontecer nada com ele então essa é a super ganache na Yane Capistrano esse curso maravilhoso vai acontecer na verdade já está acontecendo né deixa eu mudar aqui o vai acontecer na sua casa se você comprar o meu vai acontecer na sua casa deixa eu limpar aqui o celular pra vocês me verem direitinho vai acontecer na sua casa esse curso na verdade por quê? porque é um curso online o curso de ganache na Yane Capistrano já está à venda já está acesso imediato então ó se você quer aprender a fazer bolos lindos como esse se você quer aprender a fazer massa de bolo recheios cobertura de super ganache ganaches coloridas ganache com glitter todos os tipos que aprender a fazer bolos maravilhosos e vender muito inclusive essa ganache dá pra fazer os bento cakes que está muito famoso né então quem quiser se inscrever no meu curso online é somente 160 reais assim que você fizer o pagamento é acesso imediato ao curso são 18 18 vídeos pra vocês assistirem e ó todos já disponíveis a partir da compra então comprou vai lá assiste maratona tudo e eu tenho certeza que vocês vão amar trabalhar com ganache porque olha que cobertura mais linda que cobertura mais maravilhosa não amarga é super segura não precisa de corante pra chocolate e olha a perfeição da lateral desse bolo gente rapidinho você vai conseguir fazer aí sua produção e ganhar bastante dinheiro vendendo bolos confeitados deixa eu falar aqui com vocês maravilhoso curso Cida da gastro delícia gente a Cida é minha aluna do curso online de ganache Cida um beijo meu amor que feliz que você tá gostando do curso Ingrid um beijo terá outra data de curso de caseiros gente não temos previsão de outra data de caseiros tá então aproveita sábado agora tem curso de bolos caseiros na El Capistrano são 10 sabores de bolos são os mesmos bolos que eu vendo na minha loja limão goiabá ovo maltine mesclado amanteigado coco churros banana com canela maracujá e laranja gente esses bolos são perfeitos vai acontecer se você não fizer se não fizer não vende não porque aí você não fez então não percam essa chance o curso já é sábado de nove a meio dia já estamos nas últimas vagas do curso de bolos caseiros na El Capistrano que é um curso muito importante que inclusive eu vou mostrar pra vocês porque nós temos aqui a apostila do curso deixa eu mostrar a apostila tem também o certificado tá então ó olha a apostila do curso de bolos caseiros aí eita que esse curso é muito querido quem for minha aluna e já tiver feito esse curso coloca aqui a sua opinião sobre o curso de bolos caseiros pra pessoa que tá aí do outro lado que nem sabia que existia isso que é ó maravilhoso olha aqui a Cida lindona da Gastra Delícias minha aluna linda Cida gente que já já vai tá fazendo bolos lindos como esse de ganache porque Cida comprou o curso online na Yane Capistrano de super ganache então Cida muito obrigada pela confiança tô muito feliz de ter você como aluna tá Lene um beijo olha aqui a Lene tá dizendo que o curso de caseiros é perfeito e é verdade esse curso de caseiros é praticamente uma franquia né por quê porque você vai levar as 10 receitas dos meus bolos caseiros que são os que mais fazem sucesso esse bolo de limão é recorde de venda limão, ovo, maltinho e goiabada gente são recorde de venda então ó hora doce da Carlita minha aluna também tá dizendo perfeito ela também já fez o curso de caseiros um beijo meu amor feliz também com seu sucesso olha que coisa linda a hora doce da Carlita tá dizendo vivo deles gente olha que maravilhoso esse é o depoimento que você precisava pra se decidir se você tá precisando de uma fonte né de renda com certeza fazer bolos caseiros desse curso maravilhoso vai mudar a sua vida e da sua família tá bom então hora doce da Carlita muito orgulho de você meu amor obrigada minha aluna linda o curso da vida bolos caseiros Marcela Tainá que saudades meu amor minha aluna Marcela que também amou o curso de caseiros um beijo Marcela Vera Rodrigues lindona amo você curso de caseiros é muito perfeito beijo lindona nos vemos o que? nos vemos antes mas dia 19 tem curso hein quero vocês aqui já quero garantir meu curso de caseiros já garantir Vânia parabéns Vânia você já garantiu então você vai receber essa pochila você vai receber certificado na EN Capistrano o curso de caseirinhos eu ensino os 10 sabores limão goiabada maltinho mesclada manteigado coco churros banana com canela maracujá e laranja e o melhor de tudo gente não tem nada de essência nesses bolos são tudo da fruta então vai fazer muito sucesso se você quer trabalhar na cozinha da sua casa quer praticidade quer vender todos os dias esse curso aqui vai com certeza realizar todos esses sonhos e esses desejos que você tem tá bom então curso de bolos caseiros quem quiser se inscrever é só mandar uma mensagem nesse whatsapp que tá fixado aqui embaixo 85dd989488447 gente não esperem a próxima turma porque nós não temos previsão de próxima tá o curso de caseiros ele não acontece todo mês inclusive a maioria dos cursos não acontecem todo mês então quando eu colocar a programação corre pra se inscrever próxima semana tem mais curso então aproveita esse curso é online olha aqui ó estão perguntando nós temos o curso online de bolos caseiros também esse que eu tô anunciando gente ó é o presencial aqui no ateliê no sábado de nove a meio dia mas o mesmo curso presencial também tem de forma online então se você não mora em Fortaleza se você não é daqui se você não consegue vir pro curso sábado não tem problema ele está à venda de forma online também o curso de bolos caseiros online tem o mesmo conteúdo tem as videoaulas você vai ter acesso a ele tá e ele tá na promoção somente esse mês ó o valor desse curso é 400 inclusive merecia ser muito mais do que isso né não mãe com certeza toda aluna que faz às vezes a aluna vai fazer a inscrição ai 400 gente quando ela assiste o curso ela agora eu entendi e quando ela começa a vender aí ela agora eu entendi era pra ser mais caro e é essa frase que eu sempre escuto das minhas alunas ó aqui sou de Caicó lindona pois garante seu curso online de caseiros que você vai bombar de vender bolo em Caicó viu é muito bom assistir presencial é divertido e mágico um beijo lindona gostou Letícia do bolo vem cá pros seguidores lhe verem porque eles lhe ouviram você gritando vem cá vem cá madrinha vem cá é vem cá que eu vou lhe dar umas bolinhas aqui ó olha vem cá vem vem aqui ó uma uma bolinha gente olha aqui ó gostou Letícia toma hum fala com o pessoal oi 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 bochecha rosa você tava gritando a minha bochecha rosa aqui tava gritando então é isso gente então é isso qual o valor do bolos caseiros gente o curso de bolos caseiros ele tá na promoção somente esse mês de 400 por 350 lembrando que pode ser parcelado no cartão olha aqui quem tá aqui pode ser parcelado no cartão em várias vezes então quer garantir o seu curso de bolos caseiros na El Capistrano quer garantir essa apostila maravilhosa você ganha no curso você ganha também certificado na El Capistrano e é o melhor curso da vida não tem um curso melhor do que bolos caseiros vocês vão amar e vão se apaixonar e vão vender muito tá então quem quiser se inscrever para os cursos do mês de fevereiro para o curso de sábado de bolos caseiros para os cursos online para o curso online de super ganache todas as inscrições são feitas nesse telefone do whatsapp que é o 85DD 98948 8447 o valor do online ele tá também no promoção tá então é o mesmo valor do presencial 350 mas somente nesse mês de fevereiro depois ele para de ser vendido no online tá bom na El N nossa querida amiga Val Cakes vai estar sábado aí uhul ó coisa boa Val Cakes muita alegria gente é sempre uma conquista muito grande quando as alunas né passam a fazer vários cursos e aí chegam na hora de investir no curso de bolos caseiros é muito maravilhoso elas ficam tão felizes tão ansiosas tão muito feliz com esse curso de caseiro sábado porque eu sei que vai se tornar uma nova turma vai se formar de pessoas de mulheres de pessoas de seres humanos empoderados loucas pra trabalhar ganhar dinheiro e ó quem quiser fazer curso de super ganache que são esses bolos decorados maravilhosos tem ele online a venda tá não temos previsão dele presencial temos ele online a mesma coisa de estar assim comigo então não tem perigo de você não aprender pode tirar dúvida comigo tem apostila com todas as receitas e são 18 aulas de acesso imediato a partir da sua compra somente 160 parcela no cartão em várias vezes e o melhor todos os nossos cursos podem ser feitos por iniciantes né Letícia todos então é iniciante não sabe fazer nada não tem problema você se encontrou você tá na live certa você vai pegar esse número do whatsapp vai mandar uma mensagem vai garantir sua vaga nos nossos cursos não tem desculpa pra não se inscrever porque temos de forma presencial e temos de forma online tá bom um beijo bem grande fiquem com Deus e vou responder todos vocês no nosso whatsapp tchau gente tchau